e aí pessoal tudo bem com vocês eu quero dar uma dica rápida aqui uma dica simples mas que muita gente não sabe é um exemplo você quer lavar o vidro do carro todo e tal um exemplo todo carro que eu tinha quando eu ia lavar eu pegava os limpadores e puxava pra frente e lavava o vidro todo ou se você quer trocar essas as palitas como que eu vou tirar já que aqui ó você não consegue abrir nenhum dos dois porque vai encostar na lataria lá então como é possível dentro do carro colocar a chave aqui eu vou virar a chave nessa posição desligada você simplesmente dá um toque na alavanca do limpador e pronto simplesmente um toque se casa aí mais um toque ela volta ao normal se caso ela tiver uma chave virada ela não fica entendeu então você desliga que a desliga a chave um toque e pronto então ficar um fachado nessa posição agora você consegue ter o acesso livre em caso você querer mexer você quiser trocar as palhetas aqui então agora o carro ficou livre ok pessoal essa foi uma dica rápida uma dica simples pra vocês aí que acompanham o canal um abraço e aí e aí e aí